Ai, 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 hoje é sem maconha, sem baseado na mente Até com o pigarro na garganta, mas vai sair assim mesmo Sou louco desse jeito mesmo, ai Cala a boca, filha da puta, cala a boca, filha da puta Ela me chamou de bobão, mas aqui ela que é a trouxa É dinheiro ela com o boy, que com nós só ganha rola É, que com nós só ganha rola Ganha quatro da passagem, mas fode a noite toda É dinheiro ela com os boys, o W A te dá é rola Eu te avistei de longe, mas que pepeca linda Vou te tratar com carinho, se tu senta, 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 senta na minha pica Eu te avistei de longe, mas que pepeca linda Vou te tratar com carinho, se tu senta, pois senta, pois senta na minha pica E aí, DJ W A Já ia esquecendo a vinheta, hein Ai, 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 caralho, viu MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Vai chupa, que chupa, chupa, vai chupa, filha da puta Lá no céu da sua boca vai ter uma pirroca dura Lá no céu da sua boca vai ter uma pirroca dura Cala a boca, filha da puta, cala a boca, filha da puta Já escutou, né? Ela me chamou de bobão, mas aqui ela que é a trouxa Quer dinheiro ela com o boy, que com nós só ganha rola É, que com nós só ganha rola Ganha quatro da passagem, mas fode a noite toda Quer dinheiro ela com o boy, que o W a te dá e a rola Eu te avistei de longe, mas que pepeca linda Vou te tratar com carinho, se tu senta, 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 senta na minha pica Eu te avistei de longe, mas que pepeca linda Vou te tratar com carinho, se tu senta, 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 senta na minha pica E aí, DJ WA Já ia esquecendo a vinheta, hein? E aí, DJ WA